Teu olho tá engraçado. Sabe por que fecha o olho? Fecha o olho, ó. Aqui tem pó. Nessa partezinha aqui, ó, bem perto do olho. Não tem. Eu tô com uma aqui, ó. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi! E hoje nós iremos testar a nova coleção da New Pain, a YouTuber's Collection. A que? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma... Nenhuma o quê? Novidade. Nenhuma novidade. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, comenta aí embaixo, ativa o sininho, já deixa o seu like pra gente saber se você gosta do canal. Ok? Então, ó... E pra você saber se vocês estão felizes também com o lançamento, que a gente tá feliz. Olha isso que incrível aqui, ó. Tem eu, Lívia, Mária Almeida, Pedro, Camila, Luísa e Júlia. Essa é uma coleção de marca-textos, onde temos 16 marca-textos... Esqueci o nome. Marca-textos? Não, tem outra coisa que eu ia falar. Marca-textos, 16 marca-textos. Com frases... Então, a gente vai mostrar aqui elas pra vocês, ok? Aqui nós temos diferentes cadernos de gramaturas diferentes, pra gente saber se passa ou não a caneta, né? Cachorro do Guizinho. Então, a gente tem aqui as gramaturas. 56, que é caderno normal de escola, que você provavelmente vai ter... Caderno normal de escola. Caderno de desenho, que é 63 gramas. A folha já é um pouquinho mais grossinha. 75. Esse aqui, gente, as cores são coloridas. Esse aqui da Finidea, que é 90 gramas. E aqui temos gramaturas 120. Então, nós vamos testar as canetas em todas aqui, mas primeiro a gente vai mostrar. Deixa eu mostrar, porque eu tô apaixonada. Primeiro, se vocês quiserem comprar, adquirir, ele só vende o kit. O kit do YouTuber's Collection é o que vem com 16 cores. Se não me engano, a New Pain até vende separado. Só que aí não faz parte do YouTuber's Collection, tá? Então, se você quiser todas, você tem que ir lá na sua papelaria preferida e falar assim... Oi, moça, já chegou o kit de 16 cores YouTuber's Collection da New Pain! E aí, se ele só é assim... Não, ainda não chegou. Fala, quando vai chegar? E aí, você vai lá no dia seguinte e fala... Já chegou? E depois você vai lá de novo. Já chegou? Já chegou até chegar. Por causa do Corona, você vai uma vez... Você liga? Você liga? É, você liga. Liga, fala, já chegou? Já chega, já liga todo dia. E se eles puderem entregar na sua casa, tem algumas lojas agora que estão fazendo isso, entrega, tipo, tem loja que tá imprimindo coisa, entregando pra você em casa, tá? Então, tipo... Muito bom. Eles talvez possam entregar na tua casa, tá? Então... É verdade, não saia de casa. Aí tem aqui, ó, vou mostrar tudo aqui bonitinho pra vocês. Aqui, ó, a New Pain é brasileira, tá? Ela não é marca estrangeira. Brasil! É nóis. Aí deixa eu abrir aqui pra mostrar direitinho que ficou a marca do coisa. Tem New Pain em Portugal também, tá, galera? Agora tem New Pain em Portugal. Aí tem aqui, ó, fotinho da Júlia, da Luísa, da Camila, do Pedro, da Mari, da Lívia e da Luna. Essa foto aqui é uma foto antiga, ela tá cabeluda ainda. Mas também ela não cortou o cabelo faz tanto tempo, por isso que tá, né? E aí, ó, a ponta é chanfrada. O que que é chanfrada? É ponta de marca-texto mesmo, gente. Deixa eu pegar uma clara pra vocês verem. Uma clara? É. Ó, isso aqui é uma ponta chanfrada. É ponta de marca-texto. Sabe que ela é meio tortinha? De marca-texto em caneta, caso vocês não saibam. Mas existe marca-texto em gel também. É, tá, desculpa aqui. Tem lápis também que é marca-texto. É que faz tempo que eu saio da escola, então, né? Então, é, faz tempo que eu saio da escola. Marca-texto up é essa marca-texto da New Pain que tem as frases. E essa aqui é a YouTuber's Collection. Aí aqui tem o nome das cores, ó. Preto onyx. Cinza médio. Laranja pêssego. Laranja vulcão. Amarelo vanila. Já não consigo mais ler. Amarelo cheguei. Menta. Verde longe. Não, é verde. Você não leu certo. Verde, verde longe. Desculpa. Blue Ice. Que agora tem marca-texto da Blue Ice. Essa é nova. A preta, a cinza. A Blue Ice e a vermelha não tinha. São novas. Tá? Sky Blue. Electric Blue. Lavanda. Roxo Thanos. Rosa Quartz. Magic Pink. E vermelho Sensação. Então, qual a gente vai ter essa ponta? Não, primeiro eu vou mostrar as frases. As frases. As frases, você pode tirar? Eu tô ansiosa. Não, não, eu tiro, porque é minha. Porque é minha. A cara que aparece é dela, mas as marca-textos são minhas. Você já sabe como é que usa o marca-texto preto? No canal da NewPen, que a gente vai deixar aqui na descrição, tem um vídeo explicando como você usa o marca-texto preto. E aí, quando você comprar o seu kit, você vai lá e vê como é que você usa o marca-texto preto. Que é top. Então vamos lá, vai, mostra aí. Eu não quero abrir, porque vai gastar. As frases eu mostro. As frases eu mostro. Tudo dando errado conforme o planejado. Minha vida na quarentena, eu diria. E aí, tem aqui... O que é esse 2020? O nome. O nominho da caneta. E aqui a marca. Roxo, roxo. Ó, louca. Roxo. Louca. Cinza. A carne é cinza, a alma é... Chama. Chama. E aí, eu não vou mostrar para as outras partes, porque é igual, tá, gente? É o nome e a marca. Então, vou mostrar só as frases para vocês, senão a gente vai ficar aqui até amanhã mesmo. Have courage and be kind. Be kind. Que quer dizer tenha coragem e seja gentil. Gentil. E o mundo está precisando de mais gentileza mesmo, porque está tenso o negócio. Seja leve, livre e feliz. I speak French fries. Essa aqui é uma das favoritas da Luna. Sim, porque me representa. Porque... I speak French fries. É porque assim, gente. French é francês. E French fries significa batata frita. Entendeu? Por isso que French fries é um trocadilho. Entendeu? Um trocadilho. Vamos lá, continuando. Amarelo cheguei. Que também é... A Luna gostou das duas amarelas, que fala de comida. Sim, sim. E a preta. A vida é uma escola e eu vim para merendar. Eu toda. Eu acho que essa aqui, ela vai ser a grande campeã. Que todo mundo vai gostar dessa frase. Sim. Porque, de fato, vocês só vão para a escola para merendar. Porque estudar mesmo são poucos, hein? É. Coloca aí quem é que vai para a escola para estudar. A escola serve mais para que, além de merendar? Estudar. Eu não sei isso aí, não. Tudo que a gente precisa é amor e canetas. Concordo plenamente. Verde e menta. Verde e menta. Agora vamos para o verde. O verde. Verde longe. Estou precisando desse verde aí, viu? Esse é o verde da miopia. Dê ouvidos à esperança. A gente está precisando mesmo, gente. É. Está precisando uma esperança aí. Daqui a pouco a gente está vivendo de jogos vorazes. Apesar de esperança. Porque a esperança vai salvar a mim. Porque está brava a situação. Sou paz, serenidade e luz. Azul blue eyes. Essa aqui é uma das novidades também, gente. Eu acredito em milagres. Ui, bonitinho. Leve a vida leve. Leve a vida leve. Na dúvida, seja você mesmo. Ninguém segura, uma mulher segura. Ela é forte e corajosa. O amor está no brilho dos olhos. Está apaixonada, Felice? Quer dizer que está apaixonada? Não, é que meus olhos são lindos. Quem disse? Eu. Primeiro a gente vai fazer o teste de cores. Depois a gente vai ver se passa ou não. Primeiro teste de cores básico. Por quê? A gente vai fazer depois o teste de se passa ou não. Porque o teste de se passa ou não, a gente só usa uma caneta. Que é a preta, pois é a caneta mais escura. Então vamos supor, se não passar a preta, as outras não vão passar. Entendeu? Mas se a preta passar, quer dizer que provavelmente as mais escuras, tipo... As neons. É, roxo, vermelho e tal, vão passar. Então vamos direto na gramatura mais alta, que é a 120. Então, gente, foi assim que ficou. Acumulou um pouquinho aqui no final e bem pouquinho mesmo no começo. E aqui as ordens correspondentes, tá? Então se você quiser pausar aí e ver que cores corresponde a qual, tá? Você pode ver aí, está bem bonitinho. E eu particularmente amei, né, gente? Eu achei que as cores, elas correspondem bem à tampa. Sim, sim. Na tampa não, ao corpo inteiro da caneta, que ela é toda colorida. Que ela corresponde bem. E a que eu mais gostei, que eu mais me apaixonei, foi o Magic Pink mesmo. Claro, né? E tu? Eu, eu acho que... Eu não sei, gente. Esse amarelo é o que mais me chama atenção. O da merenda, né? Claro. Ah, eu também. O seu, Lucas. Qual você mais gostou? O da merenda também? O neon, né? É isso aqui. O amarelo... Amarelo... Amarelo merenda. Não, não é amarelo merenda. Cheguei, não? Amarelo cheguei. Vamos chamar de amarelo merenda agora. Virou amarelo merenda, hein? Então agora vamos ver aqui, gente. Se passou pro outro lado. Não passou. Tá? E esse é o que? Esse é gramatura 120. É a mais grossinha. Então agora, Luna, vamos testar os outros. Essa aqui é gramatura 90. Eu vou usar essa aqui que tá manchada, tá? Pra gente não gastar papel, porque a natureza agradece. Vou escrever Luna. Eu só sei escrever assim, viu? Porque eu sou chique e bem. Chique e bem. Gramatura 90. Vamos ver se passa. Só uma sombrinha. Não passa. É sombra que qualquer lápis ou caneta faz. Preta. Deixa eu testar, então, a vermelha. Que preta e lápis também faz sombra, né? Agora eu vou escrever Luine. Pontinha fina e a pontinha grossa. Eu acho que é isso. É 2 milímetros e 4 milímetros. A vermelha não passa nada. Ficou só uma sombrinha aqui, onde eu marquei mesmo. A sombra de caneta. E a vermelha é a mais forte. Então, 90 gramas não passa. O Lucas falou que o roxo é mais escuro que o vermelho. Então, vamos de Lucas. Vamos ver se passou. Só a sombrinha também, que nem o preto. O roxo e o preto é a mesma sombra. Então, agora a Luna tá acabando de fazer. Escrever ali no papel 75 gramas pra gente ver. Tá escrevendo um livro, querida? Não. Foi Letícia, né? Ai, gente. Aí, ó. Isso mesmo é muito engraçado. Aqui, ó. Também bem pouquinho. Mesmo a sombra. Só a sombra mesmo. Então, dá pra fazer. Sim, sim. Dá pra usar nos 75 gramas. Me deixa o caderno de desenho, que é 63 gramas. É, eu tô fazendo aqui, né, de 54. Tá, beleza. Porque assim vocês não ficam até amanhã aqui no vídeo. Então, esse caderno aqui, 63 gramas. Aqui, ó. Preto, vermelho e roxo. Vamos ver se passou. Ó, é mais a sombra mesmo também. O vermelho mal passou. Só onde deu acumuladinho. Tá vendo? Esse aqui é 63 gramas. Caderno de desenho normal, tá? Gente, esse aqui, ó. Da gramatura 56. Só que eu fui tentar imitar a letra Daniel Penn. Mas não deu muito certo. A gente ignora esse fato. Aqui temos a preta, a vermelha e a roxa. Aqui, ó. E aqui, como ficou pra trás. Não passou tanto, assim. Foi mais um dia acumulou. Mas a sombra é bem maior do que dos outros. Então, ou você escolhe uma folha com gramatura maior. Ou uma caneta mais clara que passe menos. É, porque a vermelha, ó. Ela passou pouco. A roxa até que é escura. A que mais passou foi a preta mesmo. Sim, sim. Porque a roxa também não passou muito, né? Exato. Então, ó. Provado. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer a Daniel Penn. Por me chamar pra fazer parte dessa coleção incrível. Olha, eu dei minha última olhada aqui. Pra essa coisa perfeita. Então, foi isso, galerinha. Se vocês quiserem, vocês podem ir aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Que vai ter o link lá da loja. Você pode comprar essa lindeza aqui. Ou ver na loja mais próxima da sua casa. Ok? Tô te admirando. Próxima da sua casa. Então, foi isso. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Comentem aqui embaixo. E compartilhem o vídeo com seus amigos. Pra eles verem essa caneta aqui. Mandem pra eles. Fala. Pô, olha a coleção aqui dessa menina aqui. Mó legal, né? Me dá de aniversário, né? Se seu aniversário é próximo. Pô, parça. Mas ele tá próximo, né? Lembrando que essa é uma coleção limitada. Ela não vai ter pra sempre, tá, gente? Então, quem estiver fazendo aniversário, pede de dia das crianças, dia dos pais, de Natal, de Natal adiantado. Então, é isso. E quem já comprou, comenta aí ou mostra lá no Instagram, né? Que isso, legal, gente. Quem que eu postar a foto com a caneta... E marcar aqui, todo mundo aqui. Marca todo mundo. E a NewPen. Eu vou postar lá no Stories. Então, marca a Júlia, a Luísa, a Camila, o Pedro, a Mari, a Lívia e a Luna. E a NewPen. E a NewPen. Marca a NewPen também. Que a gente vai responder. E pra vocês de Portugal, calma que tá chegando. Quando chegar, a gente avisa aqui e lá no Instagram. Ok, então foi isso. Viu? Beijinhos e tchau, tchau. Eu vou esconder pra tu não usar. O quê? Não é meu esse? Mas tem duas. E aqui tem três pessoas. Você ficou sem? Não, eu quero a minha. Sinto muito. É assim que começam os Jogos Vorazes. Não, eu quero a minha. Não, eu quero a minha.